Ei, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Estou no Rio de Janeiro nesse momento. A gente veio passar as férias de fim de ano aqui. Talvez, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já posso ter voltado. Mas, como sempre, a gente veio fazer o nosso clássico passeio no Outlet do Rio. Inclusive, tem vídeo aqui no canal já sobre o Outlet, que eu vim e mostrei. Um pouco de como é aqui, as comprinhas. Mas como é bom dar aquela atualizada e eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, vou fazer mais um vlogzinho pra vocês, mostrar um pouco do nosso dia. E se rolarem comprinhas, que eu acho que vai rolar, que sempre rola, eu mostro pra vocês também. E agora a gente já chegou com fome. Vamos comer, estamos na praça de alimentação. Vou mostrar já pra vocês a praça. Estamos aqui em família. Gui, Gui, Dinda, Staviana, Saideco. E essa aqui é a praça de alimentação. Ela é pequenininha e em dias muito lotados, assim, tem que vir mais cedinho. A gente chegou, já veio direto comer, que a gente tá com fome, mas tem Mac, tem Domino's Pizza, Espoleto, Vivenda do Camarão. Aí tem um de comida ali. Burger King e o Bob's Fechou. Acho que vai abrir um Outlet da Tilly Beans na praça de alimentação. Mas é bem legalzinho aqui. Tem banheiros lá naquele cantinho. E é isso. Agora a gente tá esperando o nosso BK. A gente sempre come com o cupom do aplicativo, já fica a dica. A gente consegue comprar combos com desconto. Comidas de cupom. A batata, que já tá acabando. A gente pediu o Nugget. E dois hambúrgueres, que são daqueles menores. E a maionese do BK, gente, que é muito boa. Nossa, eu adoro. Ó, a gente tá na frente, por exemplo, agora da Mr. Cat. Tem bastante promoção, até 70% off. Essa loja aqui é bem legal, que é mais outlet. Ela é multimarcas. Hoje, por exemplo, toda loja até R$129,99. Menos Adidas e Gap. E eles têm até Zara aqui dentro. Peças da Zara, sabe? Da Amaro, eu já vejo uma vez. Ó, o Gustavo pegou um negócio da Adidas aqui. Tá com 30%, né? O preço é R$139,00 e vai sair por? R$97,00. R$97,00. E o achado de Ana foi sensacional. Vestidinho tubinho, assim, branco. Uma gracinha, soltinho. Olha aqui. Da Armani. Mostra o preço. Ele era R$399,99. E tá saindo por quanto, Ana? R$129,00. R$129,00, gente. Olha que lindo. Ele tá com uma sujeirinha de maquiagem. Mas a gente já viu ali que é maquiagem que alguém experimentou. Maravilhoso, tá? Arrasou no achado. Mostra aqui. Isso aí a gente também fez um achadinho. Pegou uma calça que tá bem bonita, ó. Da Zump. Lavagem. Ela é da Zump. E ela era R$189,99. Tá por quanto? R$129,99. Arrasou, meu amor. Esse tênis é R$999,99, né? Basicamente R$1.000. Daí 30% de desconto. Ele tem R$300,00 de desconto. Aí ele vai sair por R$699,00. Descontão, né? A Polo Air tá bem cheia. Tem várias dessas bermudas, ó. De moletomzinho por R$59,00. Tem Polos. Essa loja aqui, ó. Com a Mari, eu sempre falo pra vocês. Ela é aqui do Rio. E esse aqui é o Outlet. Tem muita coisa legal. Ó, a dindinha já tá pirando aqui que tá me chamando, ó. Ah, era bem nesse estilo que eu queria. Só que menor. Essa aí tá muito grande. Ó, a blusinha R$49,00. A bolsa ali também na promo. O jeans. Vou dar mais um rolê pra vocês olharem aqui em volta. Agora o solzinho tá saindo, ó. Tá azulzinho. Dessa vez tem muita roupa bonita nessa loja. As estampas e tudo bem a cara do Rio, assim. Esse aqui é um vestido, um ombro só. Aqui é um macacão. Tem várias coisas de festa. Loja bem grandona. E na Aquamara, agora a gente tá aqui na loja Stock. Que sai de sempre e compra coisa boa aqui. Ele tá experimentando um tênis da John John. Olha aí só. Esse tênis aqui eu achei maravilhoso. Da John John. E tá com 70% de desconto. De R$498,00 ele vai ficar R$140,00, sei lá. Mas, ó. Todos os calçados com 70% off. E aqui em cima é tudo John John. Lindos. Lindos. Valendo super a pena. E é aqui que o Saíd sempre compra as camisas dele. Polo, camisetas individual. E sempre com desconto. Tipo R$39,00, R$49,00. A gente tá caçando aqui. Saíd e meu primo estão levando esse tênis, ó. Da John John. Ele era R$498,00. Acho que vai ficar R$149,00. Lindíssimo. Muito bonito mesmo. Arrasaram nessa comprinha. E aqui, ó. Tem camisa da Individual. Que tá saindo com 60% de desconto também. Essa não. Essa é do da Lina. Da Lina Individual. Ó. Só que não deu no Saíd. Porque é tamanho 1. Ela tá bem bonita. E ela tá saindo por cento e pouco também. De R$400,00 e pouco. Ó. A gente entrou na Puma. E tá com 30% de desconto. Em cima já dos descontos da etiqueta. Então, por exemplo, essa bolsinha. Tem nela aqui, ó. No preto com dourado. Tem no verde. Tem no rosê. E aqui pra vocês verem. Ela é R$139,90. Tá saindo por R$129,90. Mas tem mais de 30%. Que deve ficar uns 80 e pouco. O céu azul tá só pra cá. Que quando a gente vira, como é que já tá nublado. Mas é bem bonito aqui o outlet. Bem bonitão. Tem essa escada, assim. Escada rolante ao ar livre. Acho muito gringo. A gente veio na Zinzane. E aí pegamos algumas pecinhas aqui. Eu realmente surtei. Porque tem muita coisa por R$129,00. Esse vestido jeans R$129,00. Esse macacão R$129,00. Esse outro vestidinho jeans aqui R$129,00 também. Várias peças. Peguei umas camisas por R$149,00. Vou provar. Pirei nessa camisa aqui, ó. Amei ela. Até com essa série que eu tô. Bem diferentona. Sei que divide opiniões. Tá R$149,00. Eu acho que ela era R$300,00 ou R$200,00 e pouco. Vou ter que levar essa. Que eu amei. Muito estilosa. Minha Dina tá com um vestido ali também, ó. Ficou bem bonito. Eu vou mostrar já de modelo. Bem lindo. Esse tá na promo também? Esse coleção nova. Não lembro mais. Mas é lindo e verde, né? Gente, olhem isso aqui que eu já amei. Esse aqui tá R$120,00 também. Ele é bem amplo. Mas a ideia, ó. Eu amei. Olha que lindo. Tô sortando. Amei vários, 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 vários. Agora estamos na Nike, ó. Eu amei essa bolsa. Olha a moa dela rosa. Olha que linda. Saí de pegou aqui, ó. Umas camisetas também. Que vão sair em uma média de R$70,00. R$80,00, eu acho. E um vestidinho que eu peguei, que era R$270,00, vai sair por R$190,00. Alguma coisa assim. Olha que maneira essa camiseta que o Gustavo comprou. Ela é dupla face. Tipo, de um lado ela é assim, verdinha. E do outro lado é um verde mais escuro. Eu achei muito maneira. Aí fica a beiradinha ainda verde da outra de baixo, ó. Cara, muito legal. Ah, e de um lado ela é tipo, é tecidinho de esporte. Poliéstico. É, e do outro é casual, né? Algodão. Virei de novo. Olha isso. Muito legal. Nossa, e gostosa. Da hora que você usar esse lado, esse aqui vai ficar muito bom dentro. Muito legal. Aqui no Outlet mesmo, paramos para tomar um cafezinho. E olha o meu cafezinho. Um cappuccino Havana, com esse gosto de leite perfeito. Aí pedimos coxinhas. Pode ficar à vontade. Olha, as coxinhas chegando aqui na mesa. Obrigada. E o site pediu o expresso, vem com uma colherzinha de doce de leite. Ainda bem que ele não gosta de doce de leite, gente. Daí eu acho que eu vou ficar para mim. Tá bom, amor? Tá tudo certo com você? Acho que ainda. Ficou sem palavras. Gente, aqui no Outlet, ó, tem essa feirinha. E eu encontrei a Lu, que é uma seguidora. Muito maravilhosa. E eu fiquei encantada. Gustavo que falou, Misha, aqui tem um negócio que é a sua cara. Eles me chamam de Misha, vocês sabem, né? Aí ele falou, aqui tem um negócio que é a sua cara. Aí eu já me apaixonei, já estou levando vários acessórios. E tem muita coisa linda. Vou deixar aqui para vocês o arroba dela, que aí vocês vão lá conhecer depois. Ó, o nome é esse aqui. Acessórios de Lua Oliveira. Já em casa, já outro dia, depois que voltamos do Outlet, fiz algumas comprinhas na Aquamar. Consegui pegar peças, assim, com bastante desconto. Peguei colete, ó. Mostrando assim por cima para vocês. Peguei colete de linho. Peguei um colete, assim, ó, de corino. Valeu super a pena com um descontão. Comprei peças da Zinzane. Vários vestidos com desconto. Camisa, que eu amo. Vestidos jeans, consegui comprar bastante coisa. As peças estavam saindo, assim, de 300 e pouco por R$129,90. Até mostrei algumas opções para vocês aí no vídeo, né? Deu para comprar bastante coisa legal. Fiquei muito, muito feliz com os meus achados. Mostrei as comprinhas lá no Me Ajuda Mires. Então, se você quiser ver mais detalhes dessas comprinhas aqui, esse vídeo foi exclusivo lá para o Me Ajuda Mires. Então, vem fazer parte. Se você gosta de moda, vem para a nossa comunidade, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É meajudamires.com.br. Então, essas comprinhas hoje foram exclusivas para quem está lá no Me Ajuda. Vocês já viram bastante do vlog, né? Então, fica aí essa dica para vocês do Me Ajuda, que eu sei que vocês vão gostar. E eu quero aproveitar e mostrar. Vou mostrar só o meu presente de Natal, que você aí comprou lá também para mim, ó. Essa bolsa da Nike, maravilhosa em verde, que vocês sabem que eu amo. Já vou usar agora, inclusive, porque eu estou aqui arrumando mala para a gente ir para a praia. E eu só quero mostrar para vocês que lá no fim do Outlet, tinha uma feirinha. E eu conheci uma seguidora muito maravilhosa, que diz que me acompanha, a Lu. Ela estava com os acessórios dela lá, que ela vende. Vou deixar o arroba aqui para vocês. E eu comprei várias coisas que eu simplesmente amei. Comprei esse anel aqui, ó, bem diferentão, mais minimalista, do jeito que eu gosto, douradinho. Comprei essa pulseira lindíssima, a minha cara, ó. Ela é de oncinha, no dourado, é um bracelete. Eu não usava muito bracelete e agora eu estou super na vibe, querendo usar vários, assim, adorando colocar nos looks. Comprei outros brincos também e outros braceletes ali, que já está lá no meio da minha baguncinha. Mas esse aqui, ó, também super minha cara, que ela me deu, que é uma onça, né, um tigre, não sei. Em verde, eu achei lindo nesse verde água. Minha cara também, uma peça bem diferentona para botar. Às vezes você está com uma calça jeans, uma camiseta branca. Você bota uns acessórios como esse, já muda completamente o seu look. Então foi isso, queria só agradecê-lo, amei te conhecer, amei os seus acessórios. Já quero comprar mais, inclusive, porque realmente ela tem um estilo muito legal, combina muito comigo. E aí eu deixo o arroba aí para vocês, porque ela entrega para todo o Brasil. Gente, é isso, terminamos o vlog aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí das nossas comprinhas no Outlet. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, que é super importante. Vai me seguir lá no Instagram e no TikTok, que nessas redes eu consigo postar com mais frequência. E consigo postar também vídeos mais dia-a-dia, mais rapidinhos, mais instantâneos. Se você gosta do meu canal, tenho certeza que você vai gostar de lá também. Então, TikTok e Instagram. E venha para o Me Ajuda, nossa comunidade de moda, que vocês vão amar, não esqueça. Vou deixar aqui o arroba também, se vocês quiserem mais informações sobre o Me Ajuda Mires, combinado? Se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, que tem muito conteúdo legal por aqui. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.